Olhando aqui. Sim. Ok. Porque eu acho que esse vai ficar mais pobre. O outro vai ficar muito mais vivo. Tem muito mais saída. Porque foi pensado, com o tempo, devagar. Esse vai ser improvisado. Tem muita dificuldade. A improvisação fica muito boa às vezes. Acho. Mas esse assunto não se presta muito a aproveitar. Eu não estou querendo desistir. Não vou fazer aqui com outras coisas. Desde que eu entrei no jogo, eu disse a vocês que eu faria e faço. Olhando aqui. Sim. Ok. Não fica bem explicado porque que eu tive aquela visão. Porque psicologicamente é perfeita a coisa. Por que que limite existe? Ele brotou de uma revolta. Essa mesma revolta que o homem tem diante da limitação do universo. Eu tive. Diante justamente da preponderância e das ações de papai. Rapidíssimo de tudo naquela fugaz. Posso parar um instante? Pode. Vamos continuar. Quando você quiser. Einsteinstein sobre o limite. Um. Dois. Três. Quatro. Certo. Você quer que lê todo? Vamos ler todo, né? Depois a gente corta. Repete. Um abraço. E não se sabe onde? 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 Que bonito isso, hein? Qual é a diferença fundamental entre vídeo e cinema? O cinema... É uma diferença de concepção ou uma diferença de preto do branco? Por criação, ele se apodera de um ângulo do universo. Isola-o pela objetiva, jogando-o dentro desse retrito espaço, algo de si mesmo. É o seu vídeo, o seu filme. Engraçado, né? Eu vi isso meio século depois, né? Incrível, né? Sintética, os fios elétricos se entrecruzam, fugindo de um canto do campo da imagem. E em primeiro plano, para as distâncias que se perdem até o fim visual de estradas arenosas. Sendo unicamente construído para ser sentido. A fotografia aqui tá muito ruim. Está. Péssimo. É a televisão, sabe? Ela perde um pouco. E a culpa disso que é o vídeo. O vídeo. Que pena, né? É. E a música também, hein? Tá bem, né? Não é isso. Não. A música é a outra malha. Tem mais definição. A música tá muito ruim. E a fotografia também. Perde um pouco. Perde muito. Agora espera um instante. Desliga.